Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante Mahaya Keri! Meu Deus, mas tá igual uma patamanca. Mas tá linda, fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando o quê? Que eu sou gay? Vem aqui, eu quero falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante. É isso, dona Graça. Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play. Por favor. Ai, que música linda. É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso, não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim, da urticaria aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Mascou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só. Se você fosse um pouquinho mais velha, eu acho que agora era hora do beijo. Se fosse hora do beijo, ia ser hora do chute no saco, meu irmão! Mahaya quê? Mahaya! Quê? Ah, quem gostou as paturas? Caraca, que maneiro! Oh, tem um montão lá fora do sofre. Ih, vou lá. Mahaya agora não. Mahaya não é hora de pegar a viva. Pera aí, só pra ti, só pra ti. Tchau. Mahaya! Mas olha o pablo aí, hein? Só na cervejota, hein, pablo? É o que temos nessa vida mais ou menos, né, Milica? É, só um chatinho, o telefone, pera aí. Com vontade. Fala, minha camarada. Fala devagar que tá picotando. Eu só entendi a parte da erva. Como é que é? Estão desovando droga aqui na favela? Mas eu não tô vendo nenhum movimento pra isso. Como é que é? Estão distribuindo droga em caixa de salgado? Um minutinho só. Eu vou descobrir aqui quem é o Masterchef do salgadinho com recheio de marofa. Eu vou descobrir. Pablo Escobar. Hã? Você vai olhar no fundo dos meus olhos. Tá conjuntivite? Não. Pessoal, esse negócio? Não. Olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade. Você tá fazendo do car fofo da tua mãe esconderijo pra tuas marmotas? É esse o conceito que tu tem de mim, Miliciano. Depois que eu for te buscar três vezes na Febem, três vezes na Febem, é esse o conceito que eu tenho de você. Mas isso é passado, Miliciano. Isso é passado. Agora eu sou um cara do bem. Então eu vou ver se você é do bem. Hã? Pode me servir um salgadinho desse teu... Ei, mas deixa eu te falar. Condimento é meio pesado. O condimento é pesado. Vai te atacar e a gastrite vai dar ruim, vai dar ruim. Não, não faz isso. Não fez. Nossa! Que salg... Mas vai pegar mais? Vai pegar... Que salgado gostoso! Hein, Pablo? Hã? Hã? Bom, não é bom? Eu aqui fazendo mau juízo de você, hein? Acontece, acontece. Você trabalhando, vender um salgadinho. Tá liberado, Pablo. Ô, obrigado aí, viu? Valeu. Salgadinho, hein? Valeu, canário. Valeu, valeu. Eu não entendo. Eu não entendo essa fissura de marraia em pipa. Tanta coisa melhor pra se coisar. Ai, pra coisar em pipa, pô, coisinhome, né? Que é bem melhor. Eu também não entendo. Ainda mais com cheio de disco voador na tua laje, né? Disco voador na minha laje? Você tá comendo salgado, né? Olha aqui, eu tô te tratando com todo respeito até aqui. Não é pra ficar rindo da minha cara como se fosse maluco. Não, você é mó comédia. Não, calma aí. Comédia não? Tô tentando fazer a sensual pra falar que eu sou comédia? Não gostei do teu tom com... Não é porque nasceu com o olho claro que tem um corpo gostoso, que é tesudo, que não sei o quê que é um homem gostoso, que vai poder fazer do jeito que você quer. Pode sair daqui. Eu vou te expulsar no príncipe. Sai daqui. Sai daqui, príncipe. Mas logo agora que eu tava arrumando uma carona pra uma viagem espacial. Tu vai pra outra galáxia então. Pode sair daqui. Pode sair daqui. Comó comédia? Quieto. Então eu vou te mostrar comédia aqui quando eu mostrar meus peitos pra tu. E o importante agora é trabalho. E eu vou falar disso, que eu vou pegar o flip shot e se Deus quiser vai funcionar. Vai pegar o quê? O flip shot. Que que é isso, gente? Cavarete. Será? Cavarete. Eu vou explicar pra vocês a maneira exata do fidismo. É... Aqui você tem uma pessoa. Você tá vendo uma pessoa? Isso daqui é o quê? Rua. Não, chão. Pra não ficar reprovado no teste do psico... Técnico. Obrigada. Técnico. Então eu vou ensinar pra vocês como se faz pra mendigo. Ah, entendi. Então... Isso aí é um tutorial pra mendigo na internet. Eu não sou mentinga. Eu sou pedim. Que? Então a senhora quer ensinar o passo a passo de como se tornar um pedinte de sucesso. Na verdade, Maico... O que eu quero... Eu quero é patronizar a maneira de se pedir. Eu quero ser fugaz. Eu quero ser o hotel marina quando acende. Mãe, eu tô preocupado. Essa sua dieta zero lactose tá afetando o teu cérebro, Maio. Gente, olha, esse vídeo vai ser o maior mico da internet. O que é tutorial? É um vídeo de explicação. É de explicação. E outra? Não vai dar certo isso aí, não. Pedinte não tem internet. Como eles vão assistir? Como não tem internet? Eu sou pedinte e tenho. Ah, é verdade. É o seguinte. O importante disso daqui é que o projeto se faz dessa maneira. É isso? Ai, caramba! Eu dei! Eu dei! É agatar, é agatar. Fazendo ginástica no sol, Abigail. Cuidado, hein? Não tem mais idade pra isso, não. Para, para. Acabou o tiro. Acabou já. O que você tá fazendo aqui? Fazendo a Geralda, fofocando a vida dos outros. Eu? Não, tá ouvindo conversa, não. Eu tava limpando a loja. Gente, tava limpando a loja. Não gosto nem de limpar a casa. Acordou, quis limpar a loja. Não precisa ver, eu vou lá pra dentro. Vai. Então vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Vai, vai arrumar o que fazer. Vai, vai arrumar o que fazer. 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 Vai pegar os dentes de roupa suja. Vai pegar os dentes de roupa suja. E lá vai ficar assim. E vai lá vai ficar... E fora de mim, piti! Mãe, você quer fazer esse vídeo agora? Não pode ser um pouquinho mais tarde? Eu ainda queria aproveitar o sol. Aproveita. Você quer aproveitar? Faz a tua vontade. Agora, se você não ajuda, você não pode ser ajudado. Tá, eu ajudo então. Ai, que bom. Vamos continuar. Você vai ser o maquiador, o meu personal style. Ai, vai ter também o Mickey, diretor. A Brite, por razões óbvias da feiura, protagonista. E a Sarah Jane, por ser gostosa, vai ser assistente de palco, que sempre tem assistente de palco gostosa. É, então, eu não quero aparecer nesse vídeo, não. Eu não quero, não. Vai ser mó mico, mãe. Ah, não? Não quer aparecer? Não quer aparecer? Faz a vontadezinha que o teu coração mandar. Tá bom. Mas na hora que me pedir a senha do meu cartão, não vou poder dar. Ih, acabou o sex shop. Como é que... Ih, Sarah Jane! Eu já falei que você tá muito mundana. Escolhe uma coisa. Ou é sexo ou é chope. Agora sexo, chope. Sexo, chope. Sexo, chope. Sexo, chope não. Eu não tô nem bebendo. Eu não bebo. Ué, não bebe. Tem cerveja lá, Vara? É, não. Já nem tem. Relaxa, mãe, que lá não tem cerveja, não. É, só tem comida. Principalmente linguiça e salsicha. Cala a boca! Caraca, o Sarah Miriam Varacu adora linguiça. Cala a tua boca, hein! Qual o problema de gostar de linguiça? Eu sou apaixonada em linguiça, tô eu aí, com 13 filhos. Então tá bom, tá bom. Eu vou ajudar, vou participar, né? Fazer o quê? Vamos começar. Vamos começar tudo. Pega a câmera, o Maiko, maquiagem e a fantasia. Figurino, né? A senhora quer dizer. Não, eu quero falar fantasia mesmo. Ah! Aliás, olha aqui, ó. A maquiagem eu quero que faça daquele jeito, hein? Luz e sombra, tá? É o côncavo e o convexo. Não sei fazer. É o côncavo escuro, convexo na luz. Côncavo. Eu também quero maquiagem. Pra quê? Pra quê tu quer maquiagem? Pra papel? Qual papel? Vai ser apedite, personagem tocante, dramático. Apresentão pra você. Ai, caraca, tem texto? Me passa, cara, que eu tenho que decorar as faras. Texto? É. Meu filho, eu sou diretor, eu trabalho com improviso. É? Eu trabalho unicamente com a principal ferramenta do ator, que é o corpo e a voz. Só um minutinho. Principal ferramenta do corpo é a voz do ator. Não, minha filha. É o seguinte, presta atenção vocês três aqui. O que foi? Ah? Ai, meu... Deu uma louca. Bateu. Quer dizer que eu tô com medo? Filho, calma aí, vem cá. Fala, ou você respira ou você fala. Ah, mãe, manda ele fazer mímica. Mímica. Ai, eu adoro brincar de mímica. Não senta, não senta. Quer sentar, senta aqui, ó. No mastro. Antena, antena. Barata, barata. Borboleta. Pinguim. Pinguim? Tem antena. Tem antena. É, três, soteirão. Sinuca, sinuca. Sinuca. Corta, corta. Sim, 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 sim. Nariz. Nariz. Corta o nariz. Tira o nariz. Sina... Sinal. Sinal. Ninguém tem sinal aqui. Tem. A gente já sabe, já. A gente já entendeu. Sinal, Luan Santana. Sinais me mostraram o caminho. Meu Deus! Meu Deus, ele saiu! Mickey! Ô, cara! Ô, Mickey! Para com isso, cara! Sai daí, cara! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Me deixa! Sai daí, ô, maluco! Quer morrer? Não, gente, ó. Ele tá com um negócio que chama crise de abstinência, tá? Ele tá viciado, né? E ele tá viciando muito do wi-fi. Não. Rápido isso. Chega de gente viciada no álcool. Eu sei que tem o André Martini, o wi-fi. Eu sei o wi-fi. Eu sei. Mãe, ele não tá falando do drink, wi-fi. Ele tá falando do sinal da internet, wi-fi. Ai, meu Deus. Ai, acho melhor você ligar pro plano, hein? Que plano? Portanto, não tô com condição de ligar esse mês. Esse mês sabe que o estipulano tá fora da morte, com quarto individual. Não tem como vocês têm. Falou da internet? TV? Internet? E pra que eu vou ligar pra internet e TV? Pra quê? Meu Deus, mãe. Pra saber porque a internet caiu. Fui eu que tirei o cabo. Ai, ai! Meu Deus! Calma, gente! Calma, a gente vai resolver, mãe. Calma, a gente vai resolver tudo isso, Mickey. Calma. E aí? Alguém conseguiu sinal, gente? Não, não. Nada aqui também. Ai, gente, eu tava acabando uma partida de Candy Crush. Assim, quase vencendo. Candy Crush o quê? Tchau, mãe. Jogo do celular. Jogo do sábio, né? Jogo do sábio. E tu também não paga pra jogar, não, hein? Tá pagando pra trabalhar. Quando você começar a me pagar, eu paro de jogar, tá? Continua jogando. Me dá o wi-fi! Calma, Mickey. Mickey, calma. Vai, mãe. Eu sei falar com ele. Eu sei falar com ele. Calma, mãe. Não bate. Ô, Graça. Que isso, gente? Filho, mãe. Ô, Graça. Oi. Graça, minha filha. Você devia levar o Mickey pra trabalhar contigo. É porque depois desse tipo exótico aí que ele adotou, imagina que você vai ganhar rios de dinheiro. É só ele ficar dois minutinhos na esquema que vai chover esbola. E não precisa nem pedir. Tá achando mesmo que você também não tem um jeito exótico? Esse cabelo de Valderrama que dá pra se parar na rua, o especial também ele vai te dar dinheiro. Ah, por favor. Filho, para. Filho, ó, por favor. Ai, que agressivo. Uh, canário. Olha aqui uma visita ilustre pro seu bar. Nem a gente que mora com ele, a gente não vê nunca esse garoto. É, é. Tem um ensaio? Não. Não. Aqui eu só trabalho com cerveja e com cachaça. Não é isso não, canário. Ele quer saber se você tem internet aqui. Então tem que se atualizar, né, canário? Ah, por que você não falou sinal de internet então? Eu tenho sim. Então me dá senha. Ih, que senha? Que que é isso, rapaz? Por que que tu quer saber a senha do meu banco? Não, não é sinal. Tem internet no celular? Ah, internet no celular? Eu tenho sim, ué. Então me dá? Não, não, não. O que é isso? Tira a mão, tira a mão. Que que é isso? Mal educado, hein? Eu, hein, mal educado. Que nem sua mãe. Ela não te deu educação, não, é? Ei, 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 ei. Canário, pra falar da graça, dobre a língua. Ah, tá defendendo por quê? Só porque o filhinho dela tá aqui presente? Ah, eu, hein. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Peraí, peraí. Você não pode beber isso. Isso é água que passarinho não bebe. Isso aí, você é muito novo pra beber. Tá dando bebida pra Miki, ô, Macias? Claro que não. Claro que não. Como que eu vi que tu beu? Como é que tu tá mentindo pra mim? Sabe o que é que você viu? Você viu o que você quer ver. Como sempre. Tá me chamando de mentirosa, Macias? Tô e tô. Ai, gente, olha, tá calor demais aqui nesse ambiente. Ô, canário, liga aí o ar-condicionado, por favor. Gente, esse tempo tá terrible. Sede, sede, sede. Caralho! Ah, minha varíze hoje tá salpicando. Sinceramente, sinceramente. Tenho uma dor nessas pernas. Sinceramente. Mãe, vai atender não? Não, vou atender não. Atende o rock, esse barulho. Não vou atender. Atende. Mãe, atende que aqui pode ser alguma coisa boa. Eu já falei. Tá com algum problema auditivo. Maruca. Alô? O quê que eu... Eu ganhei dois milhão de real? Meu Deus. Meu Deus, eu não acredito. Olha só, mas calma aí. Dois milhão... Ih, tá picotando. Oi? Pronto, achei o lugar pro final. Oi. Meu Deus. Mas não é pegadinha, não, né? Não vai aparecer daqui a pouco o Faustão, não, né? Ai, meu Deus. Oi, tá? Mãe! Oi. Quer dizer que eu já posso falar pras minhas coregas que eu tô rica? Se você botasse a língua... Olha, se você abrir essa boca, eu corto tua língua, enfim, no teu... Mãe! Não, não tô nervosa. Pra mim é super normal ganhar dois milhão num dia. Claro, eu... Eu invisto em cabeça de gado. Tchau, tchau, tchau. Fique bem. Passar... Meu Deus do céu, Brit. Dois milhões de reais que eu vou ganhar, eles falaram. Mãe, eu juro pela minha mãe mortinha que eu não conto isso pra ninguém. Tinha que ser por mim? Acabei de ganhar dinheiro, tá querendo ver eu morta? E vem cá, mãe. Quando é que tu vai pegar esse dinheiro? Então, eu tenho que arrumar agora dois mil reais, né? Que ele falou que tem que ter. Ué, como assim dois mil... Mãe, tu vai ganhar o dinheiro? Vai pagar? Tem que pagar dois mil reais mais trinta cartão de telefone. Caraca! Pobre não tem sorte mesmo, cara. Não consegue ganhar nada de grátis. Ah, não. Só que você ganha as coisas de graça é artista. Aliás, honraça que eu detesto é artista. Mas, ó... Moacir, tem aquela também do advogado. Do advogado? É. Ah, então não conta, não. Mas por quê? Pode dar processo! Olha aqui, ó. É... Pode descer uma cachaça aí pra ele. Pode descer. Ah, é? Opa! Canário, vai rápido. Põe logo antes que ela desista. Agora... Graça, me conta aí o que que aconteceu. Me conta aí a novidade. É a novidade que eu vou... Acho que chegou a hora de eu realizar meus sonhos. Eu vou ganhar um dinheiro e vou comprar meu sítio em Quare... É... Quaregui... Quaregatatuva. Ô, Graça, se é pra sonhar, vamos sonhar alto. Sonhar é tão bom e não custa nada. Ô, né? Não custa nada. Não é ruim. Custa dois mil reais. Que aliás, você quer arrumar esse dinheiro... Se o miliciano aparecer por aqui, fala que eu preciso falar com ele urgente. Ô, Graça! Minha filha, você tá muito agitada hoje. Aí tem coisa, hein? Tem. Tem muita coisa. Pena que nenhuma delas é pra tu. Fofoqueira. Tá pro inferno? Aqui, ó. Que isso, Graça! Priti, tudo e você? Tudo, tudo. Você sabe dizer por que a mamãe tá tão agitada hoje? Eu acho que eu tenho milhões de motivos pra não te contar. Hum, credo. Só perguntei porque eu não quero esperar a Geralda ficar sabendo pra depois espalhar pra todo mundo aí e eu ficar sabendo. Bem... Não, Maico. Vem cá. Eu acho que eu quero falar contigo pra te fazer uma pergunta. Tá. Vou te dar essa moral. É assim. Você acha que eu não vou beijar de língua? Tá. Tu acha que eu beijo de língua assim? Com os olhos abertos? Ou você acha que eu tenho que fechar o olho? Olha, Briti, tanto faz, viu? Ele eu tenho certeza que vai estar com o olho fechado.